Um grave acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira, 16 de janeiro, em Balneário Camboriú, no litoral norte de Santa Catarina. Um carro com placas do Paraguai atravessou a parede e despencou de um estacionamento na rua 51, no centro da cidade. De acordo com informações preliminares, no momento do acidente, passavam pelo passeio do edifício três mulheres com um carrinho de bebê. Duas delas e o bebê foram atingidos pelos escombros. A Guarda Municipal de Balneário Camboriú fazia rondas pelo local quando o acidente aconteceu. Uma das vítimas se feriu gravemente. Os agentes acionaram o SAMU para atendimento às vítimas. Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que o carro despenca da estrutura. O prédio passa por obras e um tapume de proteção despenca sobre as duas mulheres e o carrinho de bebê. A terceira mulher corre e se desespera com a cena. Ainda de acordo com pessoas que passavam pelo local, um equipamento usado na obra do prédio onde o carro estacionou amorteceu a queda do veículo. O motorista do veículo é um prestador de serviço do condomínio e manobrava o carro quando acabou atravessando a parede e despencando de aproximadamente três metros de altura. Por meios próprios, o homem foi levado ao hospital. O dono do veículo, um paraguaio de 69 anos, esteve no local do acidente. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, quando os socorristas chegaram ao local do acidente, uma equipe do SAMU atendia as vítimas. Segundo informações, uma das vítimas, uma jovem de 22 anos, segue internada em estado grave. Uma das mulheres contou que elas ouviram um barulho e chegaram a ver o carro estourando o muro e caindo sobre a proteção de madeira que acabou atingindo as vítimas. Música 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 Música